Música Líderes, né? Com o ministro da Fazenda, com o ministro da Previdência e tivemos um bom resultado, tanto na medida provisória 670, que é aquele escalonamento do imposto de renda, como também na questão das desonerações. A questão que nós vamos ter é que se deve votar hoje ainda uma parte da reforma política e amanhã ainda uma outra medida provisória, que é a 670, que trata exatamente do imposto de renda, para depois entrar a desoneração. Se for possível, eu acho que vota-se tudo ainda nesta semana e num clima de absoluta concorte. E se chegou a um acordo para um novo texto em relação à desoneração? É um novo texto, mas pequenas modificações. Mas, na verdade, a grande maioria favorável ao texto do governo. Mas algumas modificações sugeridas pelo relator foram acolhidas e a sensação que nós temos é que verá praticamente uma unanimidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto